Alô você, que está aqui na TV Um Olhar, assistindo ao nosso momento do suave na nave, suave na mãe terra, suave no seu dia, suave com todo mundo que está à sua volta, para que a suavidade venha para você. Tudo aquilo que a gente manda, volta. Portanto, hoje, a nossa latitude é a fraternidade e a nossa longitude é o infinito. Fraternidade infinita, solidariedade aqui e em qualquer lugar, seja na terra ou seja no ar. Hoje eu trouxe para vocês algo diferente. Eu recebi a visita de um grande amigo e irmão, índio, da etnia Furnio, eles são de Pernambuco. E já dividimos o palco algumas vezes, eu, Etnia e Renato. Já fizemos alguns trabalhos juntos, difundindo também a cultura e as informações que cada tribo tem. Sabem vocês que índios têm lá suas tradições individuais, quer dizer, cada tribo trabalha de uma forma dentro da comunidade. E isso é muito interessante para nós, porque nós vemos que também eles têm certos critérios diferentes, né? Do que, como nós também temos. Mas a gente estava levando um papo filosófico muito legal, falando dos acontecimentos do mundo, da situação dos indígenas no Brasil. Ele dizendo que lá fora ele é muito mais respeitado do que no país em que ele nasceu. Tiniá já viajou para vários lugares do mundo. E ele é reconhecido como um índio muito, muito importante para nós, porque ele é ator. Já fez dois filmes. O último filme de Tiniá é A Terceira Margem. Ele ganhou um prêmio de média-metragem. Acaba de ser exibido no circuito Itaú. E A Terceira Margem narra a história dele, Tiniá, em busca de informações de um homem branco que acabou escolhendo viver numa tribo indígena. Então ele vai em busca dos lugares onde esse homem esteve, para que ele tivesse mais informações sobre como foi a vida dele, de que forma as coisas se desenrolaram. Esse filme é um filme muito legal. Ele foi uma produção francesa e teve o apoio aqui do Brasil para o lançamento. Mas não é disso que eu estou querendo falar só não. Nos nossos papos filosóficos, geralmente rola também o idioma deles. Eu sou fascinada por línguas. E eu pedi para o Tiniá explicar uma das coisas que nós estávamos conversando, mas em IAT. IAT é a raiz linguística dos FUNIÓ. Então, no nosso papo nós estávamos falando exatamente desse clima estranho pelo qual nosso planeta passa, mas que não vai ficar muito tempo, porque nós somos fortes e nós somos muito inteligentes. Amamos o nosso planeta, amamos a nossa humanidade. E nós vamos saber redomar todos esses sentimentos e mandar para longe, ou no mínimo, convertê-los em amor e fraternidade. E aí nós estávamos falando sobre alguns sentimentos. E ele trouxe uma das lições mais interessantes que eu já ouvi, da mãe dele, que se chamava, que se chama Ita Si. Ita é pedra. Si que brinca. Ita Si. O próprio Tiniá tem um nome maravilhoso. Tiniá quer dizer estrela, porque ele veio ao mundo à beira de um rio à noite. E a mãe, olhando para o céu, resolveu dar o nome do filho de estrela. E ele é realmente uma estrela para nós. Como ele gravou em IAT, e eu não tive como transportar a gravação para outro sistema, para colocar aqui, eu vou dar uma pequena explicação antes, e ele vai falar, e vocês vão entender. A Ita Si dizia a ele que existem três sentimentos que formam um tripé, dos quais nós precisamos nos proteger. Nós precisamos conhecê-los, mas nós precisamos nos proteger deles. Ou seja, jamais mergulhar nesse mar de sentimentos. Um é o medo, o outro é a culpa, e o outro a insegurança. Os três estão interligados. E a gente está falando exatamente do medo. Como nós estamos com medo, medo em vários setores, em vários momentos, em várias nações. E aí ela coloca o seguinte, quando você entende esses sentimentos, e quando eles aparecem, se você sabe que você é mais forte do que eles, joia, eles vão passar por você, eles não permanecerão. Mas quando você não conhece o medo, a culpa e a insegurança, o porquê que eles acontecem, porquê que eles foram gerados, e você também tem que buscar resolvê-los, você acaba ficando preso neles. É como se fosse um lugar de onde você não consegue sair. E a gente não deve alimentar nenhum desses sentimentos, realmente. Aqui vem o vídeo do Tiniya explicando isso na língua dele, em Iatê. Vou mostrar para vocês. Espero que fique bem legal. E aí, vamos lá. e o nome dele não funciona o seu nome e a sua expressão como se separar e usar o seu nome e a sua expressão o seu nome é o nome que diz assim A minha testa é a choro casa. O ameche nunca tem esse. Linda. Tinia explicando as defesas que precisamos ter. Eu vou explicar tudo isso para vocês, mas tive a honra de ouvir meu amigo irmão falando em Iate. Linda, não é? Pois é. A gente tem muito que aprender. Olha, isso daqui é uma fonte. Uma fonte de luz. Obrigada, Tinia. E aí está. Não é linda? Eu considero maravilhoso. Nós termos contato com esses idiomas que fazem parte da vida do Brasil, que fazem parte da nossa cultura, na verdade. Eu sinto muito que nós não tenhamos nos tornado um país bilingue, como seríamos. Como é o Paraguai. Eles falam castelhano e eles falam guarani. Mas de qualquer maneira não importa. Nós temos uma riqueza no nosso país, que são os índios brasileiros. Aqueles que estavam aqui, que sempre estiveram e que eu desejo que sempre estejam. Os povos originários. E eles nos deixam essa lição lindíssima da força interior, do poder que nós temos como seres naturais, como seres criativos, como seres inteligentes. De vencermos todos esses sentimentos de medo, de insegurança. De tirarmos essas culpas. Se eu tenho culpa, vou resolver o problema, vou conversar com as pessoas. E ó, foi. Agora é viver para ser feliz. Eu gosto muito disso, porque eu acredito na humanidade e eu acredito que nós somos fortes e capazes de virar todas as situações que estão nos incomodando, de certa forma, nos levando meio que para baixo. Manda embora, gente. Pensa o positivo. Compartilha o positivo. Age no positivo. Esses caras estão sempre, o tempo inteiro, nos alertando para isso. Espero que vocês tenham gostado da presença de Tiniá Furniô. Eu estou aqui na tribo Tupiniquim hoje, não estou na tribo carioca, mas no próximo, quem sabe, não estou lá. Quero muito deixar para vocês o meu amor, o meu carinho e essa lição de felicidade. Saibamos lidar com as coisas que nos tiram dos eixos e vamos nos autocolocar num eixo bom e bem legal. Para nos encontrar, www.glorinhaenato.com, aqui na TV Um Olhar. Tem muita gente linda e muitas informações maravilhosas. E até o próximo encontro com vocês. Um beijo de chocolate.